Procurando aquele produto especial para fazer a sua dieta, ou melhor, um tempero para deixar a sua comida ainda muito mais gostosa? Vinhos, frutas cristalizadas, secas, farináceos, grãos, tudo isso em uma grande variedade que você encontra aqui no Emporio Rodrigues. E você sempre tem também um produto diferenciado, como esse daqui que eu vou mostrar para vocês. É o ômega 3 em cápsula, aquele famoso óleo de peixe da Fito Whey. O pote vem com 120 unidades, por apenas R$ 28,80, isso mesmo, R$ 28,80. Agora Cris, mostra essa pilha de granola aqui, olha a variedade que você encontra de granola aqui no Emporio Rodrigues. O pacote é de 1kg da marca Martigran, e você tem os sabores de chocolate, com frutas, tradicional, castanha, num preço super especial, que você corre aqui no Emporio Rodrigues para você poder conferir. O endereço, Rua Ezequiel Ramos, 551, o telefone é o 3222-4994. Emporio Rodrigues, o passado, de volta ao presente.